Música Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer a toquinha açucena tamanho 10 anos. Nós vamos precisar de um novelo da lã açucena da Círculo, ela vem em novelos de 100 gramas e essa é a cor 6204. Vamos precisar também de um novelo de Clea 1000 que será trabalhado em fio duplo com agulha 1.75 para decorarmos o nosso gorrinho fazendo uma bonita flor. A agulha utilizada para trabalhar com açucena será a agulha número 4. Vamos começar a nossa aula então? Então, iniciamos com 5 correntinhas, pego na primeira das 5, formando a argolinha inicial. Subo 3 correntinhas e aqui dentro da nossa argolinha eu coloco mais 19 pontos altos. Ficando no total com 20 pontos, pois contamos as correntinhas iniciais como 1 ponto alto. Vamos agora então completar essa primeira carreira e eu volto dando continuidade ao nosso gorro. Primeira carreira finalizada, olha que textura bonita que a lã açucena vai dar para o seu trabalho. Então, aqui subo 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. No próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma vamos caminhar por toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Na terceira carreira, subo 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base, faço mais um ponto alto. Faço 1, 2, 3 pontos altos. Quando eu chego no terceiro ponto alto, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma vamos caminhar por toda a carreira. Faço 1, 2, 3 e no terceiro ponto coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. 1, 2, 3, no terceiro, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Por toda a carreira. Terceira carreira finalizada. Vamos para a terceira, para a quarta carreira. Subo 3 correntinhas, volto no mesmo ponto da carreira de base, faço mais um ponto alto. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 pontos altos. Quando eu chego no quarto ponto alto, faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma vamos circular toda a carreira. A cada 4 pontos, nós colocamos 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Bem, finalizamos a quarta carreira e com ela já conseguimos a abertura necessária que precisamos para descer o restante do gorro. Então, agora, 3 correntinhas e não temos mais aumento. Vamos trabalhar 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base por mais 4 carreiras. Vou fazer essa carreira, termino fechando com 1 ponto baixíssimo, inicio novamente, subo 3 correntinhas e vou trabalhando como vocês estão vendo aqui. 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base. Finalizando essas 4 carreiras, eu volto mostrando para vocês e dando continuidade à nossa peça. Bem, aqui já fiz as 4 carreiras retas, 1 ponto para cada ponto da carreira de base. Agora, vamos fazer a parte de baixo como se fosse o acabamento. 2 carreiras em ponto baixo, 1 ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Para ficar mais firminha aqui na parte do acabamento do nosso gorro. Depois dessas 2 carreiras em ponto baixo, eu já volto trabalhando com a linha Cléa para fazermos a flor dando o acabamento, enfeitando o nosso gorro. Vamos lá, então, terminando essas 2 carreiras. Iniciando a nossa flor Cléa, nós vamos trabalhar com o fio Cléa duplo. Vamos trabalhar também com a agulha para crochê 1 ponto 75. Fazemos 6 correntinhas. Viro, pego na primeira das 6 e fecho com 1 ponto baixíssimo formando a argolinha inicial. Faço 4 correntinhas e aqui nós vamos trabalhar mais 23 pontos altos duplos. 2 laçadinhas na agulha e tiro de 2 em 2 laçadas. Porque como vamos aplicar as pérolas no centro da nossa flor, nós vamos fazer o ponto alto duplo, ele fica maior, fica um ponto alongado. E assim, conseguimos ter um miolo maior para bordar aqui, então, a nossa flor. Dessa forma, vamos prosseguir até completar os 24 pontos e eu volto dando continuidade à nossa flor. Prontinho, depois que finalizamos o miolo, nós vamos fazer 3 correntinhas, conto 1, 2 pontinhos e no terceiro prendo com 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, conto 1, 2 e no terceiro prendo com 1 ponto baixo. Dessa forma, vamos ficar com 8 argolinhas, como essas aqui que vocês viram, ao redor do nosso miolo. Finalizei as 8 argolinhas, agora venho aqui dentro da primeira, prendo com 1 ponto baixo e faço 1 ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizo com 1 ponto baixo, vou para a próxima argola e repito o mesmo processo, 1 ponto baixo, 6 pontos altos e finalizo com 1 baixo, em volta de todas as pétalas. Prontinho, finalizei a primeira carreiras, agora faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Prendo aqui no pezinho da minha pétala, onde temos o ponto baixo da carreira anterior, novamente com 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima e prendo aqui no pezinho da minha pétala com 1 pontinho baixo. Dessa forma, vamos fazer em todas as argolinhas, montando a nova carreira de argolas, que servirá como base para a próxima carreira de pétalas. Carreira de argolinhas finalizada, agora prendo aqui dentro da argola com 1 ponto baixo e vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizei os 8 pontos altos, faço 1 ponto baixo. Vou para a próxima pétala, mais 1 ponto baixo, 8 pontos altos e finalizo com 1 baixo. Vamos repetir esse mesmo processo em volta de toda a carreira. Finalizada a segunda carreira de pétalas, vamos para a próxima carreira de argolas. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pego no pezinho da pétala e prendo com 1 ponto baixo. Dessa forma, vamos repetir em todas as pétalas, montando essa nova carreira de argolas. Com a carreira de argolas finalizada, nós vamos agora para a última carreira de pétalas. Então, nós vamos montar 1 ponto baixo e vamos trabalhar em ponto alto. 1 ponto alto, 1 ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ponto alto, 1, 10, 11, e 12. Fiz os 12 pontos altos, finalizo com 1 pontinho baixo. Vou para a próxima argola e repito o mesmo processo. 1 ponto baixo, 12 pontos altos e finalizo com 1 baixo. Dessa forma, nós vamos fazer em todas as pétalas e vejam só que bonita que fica formando as camadas, as 3 camadas de pétala. E depois eu volto com ela finalizada, onde vamos bordar aqui o miolo, aplicando as pérolas. Bem, aqui com a nossa flor finalizada, eu trago aqui para vocês as pérolas, ó, eu escolhi esse tamanho. Você vai escolher o tamanho que você encontrar com mais facilidade aí na sua região. Linha e agulha de costura do mesmo tom da linha Clé usado aqui para a confecção da flor. Vamos começar a bordar, então? Bem, aqui eu vou bordar todo o miolo. Então, eu começo aqui do centro, passo, pego uma pérola e já coloco aqui no centro. E já saio do outro lado. Ficando com essa pérola aqui na parte central, eu vou aplicando as outras pérolas em volta até completar todo o miolo, ó. Agora, eu venho aqui, passo lá pra frente. E vou colocando uma do lado da outra até que a gente complete todo o nosso miolo, ó. Venho de uma, do espacinho e vou para a outra. E vamos assim até completar todo o miolo fechando com as pérolas. Fica esse bonito acabamento em volta aqui de todo o nosso miolinho dando um acabamento. Depois que eu terminar de bordar o nosso miolinho, eu volto aplicando a flor na nossa toca, no nosso gorrinho e falando dos acabamentos finais. olha que bonito que já vai ficando. Bem, aqui com a base finalizada e a flor também já finalizada, nós vamos aplicar, olha que lindo que fica, o miolo bordado com as pérolas e esse tom de bege da Cléa aqui aplicada na base da nossa toca. Então, dá uma delicadeza, fica bem bonito o trabalho. Para aplicar, eu já aproveito a própria linha de costura que está aqui e vou aplicar aqui. Eu sempre aplico assim os dois dedinhos para cima aqui da base da nossa toca. Então, venho bordando, aplicando e eu vou costurando em volta aqui de todo o miolo, passando lá na toca e passando aqui na flor. Dessa forma, eu aplico em volta de todo o miolo e deixo as pétalas soltas para que o nosso trabalho fique ainda mais bonito, a flor fique com mais movimento. Bem, como vocês viram aí nas fotos, esse modelo fica bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo em gostei e de se inscrever no canal da professora Simone no YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo!